Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem e a gente está fazendo, você que está acompanhando o programa, já sabe que a gente está fazendo um balanço das eleições do último dia 7 aqui no Ceará e também uma perspectiva do segundo turno das eleições presidenciais que vão acontecer no dia 28. Aqui no Ceará não tem mais eleição em segundo turno, a conta já foi resolvida com a eleição, reeleição do governador Camilo, os dois senadores que foram eleitos, Cid Gomes e Eduardo Girão e os deputados estaduais e os deputados federais da bancada do Ceará lá em Brasília. Apenas a definição do presidente da República que fica para o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Hoje aqui no programa eu recebo o deputado estadual do PSOL, Renato Roseno. Ele manteve a cadeira do PSOL, que faz como ele mesmo diz no plenário uma oposição pela esquerda, ele manteve a cadeira inclusive com votação crescente. Ele foi reeleito pelas urnas do último dia 7 para mais um mandato de deputado estadual com 74.174 votos. O deputado foi o 14º deputado estadual mais votado. Em 2014 ele foi o terceiro mais votado de Fortaleza e foi o 18º do estado com 59.887 votos. Portanto, ele cresceu na votação do deputado Renato Roseno para 74.174 votos e manteve portanto a cadeira do Partido Socialismo e Liberdade. É servidor público federal de carreira lotado na Secretaria Nacional da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fonte. A partir de agora está no ao Questão de Ordem, para você que nos vê aqui na TV, nos ouve pela FM 96,7. Eu quero parabenizar inicialmente o deputado Renato Roseno pela sua brilhante votação, pela sua brilhante vitória. Eu sei que a sua votação, o senhor foi o 14º, 2014 o senhor foi o 18º, ou seja, o senhor subiu 4 de graus, aumentou a votação e eu acompanho o seu trabalho e vejo inclusive na rua, conversando com eleitores, é um convencimento ideológico e por isso que é importante a sua presença aqui na Assembleia Legislativa, fazendo os contrapontos inteligentes que o senhor nos acostumou a ouvir e eu que acompanho diariamente o plenário 13 de maio. Parabéns, obrigado por ter vindo, deputado Renato Roseno. Primeiro, obrigado, obrigado Renato. Agradecer a todos os cearenses e as cearenses que nos permitiram agora esse segundo mandato. Estou terminando o primeiro mandato de deputado estadual, indo agora a partir desses 74 mil votos, mas mais do que isso, eu quero, ao mesmo tempo que eu agradeço a todos os cearenses e as cearenses, eu queria também agradecer muito a nossa chapa. Ninguém chega sozinho. Nós tivemos a nossa chapa do PSOL, PCB, com o MTST, Círculos Populares, Movimentos Sociais, nós conquistamos mais de 113 mil votos. Tivemos votações muito grandes. A nossa candidatura ao governo do Estado nos orgulha muito, Ailton Lopes, e como disse a professora Karina, foi uma campanha programática de alto nível que levou o nosso programa a todo o Estado do Ceará. Tivemos duas belas candidaturas ao Senado. A professora Ana Karina, que foi professora... Foi muito bem votada, Ana Karina. Mais de 314 mil votos. Muito bem votada. Foram 314 mil votos. E ela, professora da educação básica, professora do ensino médio, e o pastor Jamison Simões, que é nosso companheiro da militância de direitos humanos, também uma votação belíssima, mais de 150 mil votos. E uma chapa para a federal que nos permitiu, dentre outras coisas, superar a cláusula de barreira. Nós tínhamos alguns objetivos. Superar a cláusula de barreira, que para o ouvinte da rádio FM Assembleia, que nos ouve agora e pela TV Assembleia, A Constituição, agora, a partir da reforma eleitoral, trouxe uma cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, que de 3%, esses 3% serão paulatinamente atingidos, os partidos que não atingirem até 2030, 3% dos votos para deputado federal, sendo que seriam agora 1,5% em 2018, 2% em 2022, 2,5% em 2026, 3% em 2030. Esse cálculo é baseado na votação para deputado federal. Esses partidos que não atingirem a cláusula de barreira, 11 partidos agora não atingiram, se não me engano, eles não terão acesso, por exemplo, a tempo de TV, a fundo partidário, a funcionamento parlamentar. Então, esse era o nosso objetivo. Ainda bem que o PSOL, em nível nacional, conseguiu mais de 2,8%, ou seja, superamos bastante a cláusula de barreira, elegemos 10 deputados federais, uma bela bancada, 5 companheiras, 5 companheiros, e o Ceará deu também aí uma boa contribuição, uma chapa que superou aí as nossas expectativas. A professora Zuleide Queiroz, da URCA, mais de 14 mil votos, a comunicadora Adelita Monteiro, mais de 10 mil votos, a Helena Vieira, militante trans, escritora, mais de 7 mil votos, votações, o professor Rodrigo Santaella, o professor Alexandre Costa, são... Aquela militante transferente de São Paulo é do PSOL? É do PSOL. É a primeira deputada trans do Brasil. Isso, a Érica, não só ela, mas o PSOL elegeu outros dois mandatos, que são mandatos coletivos, são mais de um militante, se inscrevem numa candidatura e dividem, obviamente, o exercício daquele mandato. É uma forma nova, inclusive, de exercício mais partilhado da política e isso é um aprendizado importante para nós. Aqui no Ceará, eu queria destacar também que nós tivemos uma boa votação para o deputado estadual. Eu tive 74 mil votos, o Ari Areia teve 11 mil votos, o Nestor, que inclusive compartilhamos o mandato junto, mais de 3 mil votos, o Alexandre Mapurunga, militante dos direitos da pessoa... O mestre é do PSOL, né? Não, não, é do PSOL. É do PSOL? É do PSOL. Por questões burocráticas, esse ano, o PSOL ele não inscreveu candidaturas, mas ele nos apoiou, apoiou a mim, apoiou as candidaturas... A coligação foi PSOL-PCB? Isso. Mas, por isso que eu digo assim, o PSOL... Dessa vez não teve o PSTU, né? Não, não, o PSTU ele teve uma candidatura própria. Mas, para nós é muito importante, então eu queria exercer, de forma muito humilde, gratidão, gratidão a todos esses, né? A gente teve votação em 184 municípios, eu tive votação em 183 municípios, só faltou Jati, que eu não tive nenhum voto, mas teve voto para o pessoal lá em Jati também, então para nós foi muito importante a gente ter tido votação em 100% dos municípios do Estado do Ceará para a nossa chapa de federais, estaduais e para governador, né? E também fazer um destaque aqui da qualidade programática da nossa chapa presidencial. O Guilherme Boulos, que foi inclusive entrevistado por você, aqui uma bela entrevista. Foi, foi. E a Sônia Guajajara. Então nós estamos, assim, num momento como esse de absoluta crise, né? De desencanto, de desesperança, de uma onda aí muito conservadora. A gente fica muito feliz com os resultados, crescemos muito a nossa votação em nível nacional, tanto é que é isso. Em 2014 havíamos eleito 5 deputados federais, agora 10. Tínhamos 13 deputados estaduais, agora 18. Então para nós isso é muito importante. Aliás, sobre a cláusula de barreira, 15 partidos não superaram, o pessoal superou. E entre esses partidos, alguns partidos de centro, direita e também de esquerda, né? Como o PCdoB e o PSTU e o PCO. Isso. Outros partidos como Democracia Cristã também não alcançou, PRTB também não alcançou. Rede. Rede da Marina, porque a Marina teve um problema de votação que ninguém esperou, enfim. Mas o pessoal de fato, como disse o Renato Rosena, mecei inclusive desse crescimento em nível nacional, principalmente na chapa federal. No Rio, por exemplo, o pessoal elegeu 4 deputadas, né? Foi uma... Era uma assessora da Mariella, inclusive. Não, foram 5 estaduais no Rio de Janeiro e 4 federais, né? O deputado Marcelo Freixo, o deputado Glaube, o deputado Jean, o deputado Talíria, né? Isso. E no nível estadual, a Dani... O puxador de voto foi o Freixo, né? Foi o Freixo, sem dúvida alguma. Que foi ao segundo turno contra a Crivella na eleição do Rio de Janeiro. É, indiscutivelmente, é o estado em que o pessoal tem um enraizamento maior, né? No Rio de Janeiro, tanto é que já disputou o segundo turno. A candidatura do Tacísio Mota, nosso candidato ao governo, superou 15%. Para nós é muito bom. Para um partido, é muito importante que o nosso ouvinte e o nosso telespectador, eles compreendam isso. A desigualdade que você vê na vida social, a desigualdade de riqueza e de poder, ela se expressa, dentre outras coisas, também na divisão do tempo de propaganda, dos recursos. O pessoal, ele tem 1,24% do fundo. 1,24% do fundo. O nosso tempo de TV, ele é absolutamente diminuto. O nosso candidato ao governo tinha 17 segundos. 17 segundos. Nossa candidatura à presidência tinha algo como 12, 13 segundos. O número de, por exemplo, o número de inserções que nós tivemos, tem gente que terminou a campanha e não sabia o meu número. Ou seja, a nossa campanha era uma campanha exclusivamente militante. O principal gasto da nossa campanha é papel. É metade do dinheiro é papel. O papel que vai ser distribuído. O senhor usou uma estratégia interessante. Eu vi muitos adesivos de carro, Renato Roseno. É uma estratégia interessante para visualizar o número. Isso, para visualizar o número e tal. Agora, tudo isso, veja, o carro, tudo isso é militância. A pessoa dispõe o seu veículo próprio para colocar o adesivo. O nosso voto é o voto de consciência ideológica. Quem vota conosco, vota porque quer um parlamentar que tem bandeiras muito evidentes e nítidas. De defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, oposição programática. Nós entendemos que isso é necessário. Nós estamos vivendo agora uma crise que encerra um ciclo político. E nós temos que estar preparados para sermos a esquerda que vai participar também das batalhas de um próximo ciclo político que a história brasileira agora vai vivenciar. Eu quero já já discutir com o senhor o cenário nacional. Mas antes, deputado, o senhor fez um mandato extremamente positivo. Eu quero lembrar aqui o trabalho que o senhor fez junto com o deputado Ivo no comitê. De prevenção de homicídios. Que fez uma investigação, pela primeira vez foi feita uma investigação para se conhecer as causas dessa matança desordinada, onde os jovens estão morrendo, a questão da droga. E esse trabalho foi feito aqui pela Assembleia, no comitê que o deputado Renato foi o relator, que tinha como presidente o deputado Ivo Gomes, que depois foi para Sobral, foi eleito, está fazendo um belo trabalho lá na prefeitura. E esse dado do mandato, além de outros, eu queria destacar essa questão especial. E o senhor sempre dizia que fazia uma oposição pela esquerda ao governador Camilo Santana. O governador foi eleito com uma votação extraordinária de 80% dos homens. O senhor vai continuar, nesse segundo mandato, uma oposição pela esquerda ao governador? Sem dúvida, sem dúvida. Veja, os motivos que nos levam à oposição, eu digo muito isso, eu sou fiel à sociedade. A sociedade me colocou no mandato porque sabia que eu era de oposição. Acho isso muito estranho, inclusive. Tem parlamentar que se elege na oposição e, no decorrer do mandato, ele acaba indo para a base do governo, sem, inclusive, dialogar isso com a sua própria sociedade, com a sua própria base de apoio. Nós estamos na oposição, continuaremos na oposição, porque compreendemos, por exemplo, no caso do governo Camilo, ele fez uma articulação com as oligarquias mais tradicionais, um condomínio eleitoral com 24 partidos. Ele tinha, à exceção de três ou quatro prefeituras, salvo engano, ele teve o apoio de quase todos os prefeitos do Estado do Ceará. É muito ruim não haver oposição. Sem a oposição, a democracia perde um lado. E é muito ruim. A democracia pressupõe pluralidade, pressupõe diversidade, pressupõe, inclusive, oposição sólida. E isso é fundamental. E nós fazemos oposição ao governo Camilo, vinculado, inclusive, a bandeiras por direito à água, as comunidades rurais, reforma agrária, defesa de outra matriz energética. A pauta econômica do governo Camilo, que, para mim, é o seu ponto mais frágil, é uma pauta econômica conservadora, é uma pauta econômica antiga, voltada a investimentos para atração de empreendimentos, que são empreendimentos do passado, de indústria do passado, matriz energética do passado. Veja, por exemplo, termoelétrica movida a carvão mineral, siderúrgica movida a carvão mineral, um custo ambiental, mas social muito grande. O Estado gasta muito em infraestrutura, benefícios tarifários e isenções fiscais para atrair empreendimentos que têm pouca capacidade de geração de emprego. Se você pega, por exemplo, as termoelétricas atraídas juntas, elas não têm mais do que 500 empregos diretos. Então, isso tem um custo social muito grande. Se esses investimentos que o Estado faz fossem dedicados a outras cadeias produtivas, envolvendo dar escala à economia solidária, à socioeconomia solidária, à uma agricultura, à reforma agrária, à agricultura familiar camponesa ecológica, à produção de orgânicos, à produção de serviços. A nossa economia na capital é uma economia basicamente de serviços. Nós aqui recebemos, por exemplo, nove cabos transoceânicos de internet. A internet que chega ao nosso continente chega por Fortaleza, pelo litoral do Ceará. Nós poderíamos ser o grande Vale do Silício, nós poderíamos ser o grande produtor da indústria de software, hoje, no Ceará. Você vê, por exemplo... O que é que falta para sermos isso? Eu acho que falta decisão política, eu acho que falta visão. Eu acho que tem um problema grave de visão. É uma economia que concentra muita riqueza porque concentra muito poder. riqueza, saber e poder sempre andam juntos. Então, quando você coloca o poder político em favor de um determinado poder econômico, ele tende a se perpetuar. Então, nós temos que ter mais sociedade civil, mais debate público, mais enfrentamento para mudar isso. Deputado, já já a gente fala da pauta nacional, mas o senhor falou aí de tempo de TV. Eu discuti muito com colegas jornalistas durante essa campanha, principalmente a campanha dos majoritários, senadores, governadores e o presidente, a presidenta da República. O Brasil, isso não é justo, não é nem com os partidos, é com a democracia. Eu acho que quem tem muita bancada tem que ter uma certa prevalência de tempo. Mas há de se haver um tempo mínimo para que todos os candidatos possam ocupar razoavelmente e assim favorecer o debate. Eu digo isso porque, assim, teve um candidato a moeda, que o candidato tinha propostas interessantes, o Boulos, e você dá um condomínio de tempo deste tamanho para o Geraldo Alckmin, que não resultou em absolutamente nada. O sujeito passou a... O Meirelles. O Meirelles ficou a campanha todo dia batendo num, batendo no outro. Quer dizer, uma campanha que, inclusive, o eleitor reprovou, tanto que a votação dele foi na... Diminuiu, ele saiu menor. Saiu menor, quer dizer, enquanto isso, você não favorece o debate. Você teria que ter um mínimo. Quanto é que é o tempo de TV, por exemplo, de rádio? São 13 candidatos, 15 candidatos, 17 candidatos, 18 candidatos. Um mínimo, cada um vai ter um mínimo, porque o cara tem um mínimo de dois minutos para um minuto. E aí o resto, rapideia, para quem tem mais... O contrário é isso. Porque isso é injusto com a democracia. Exato. Existe um princípio do direito eleitoral que é o princípio da máxima isonomia possível. Ou seja, não é tratar todo mundo igual, mas é o máximo de isonomia possível. Claro que você tem... Quem tem representatividades distintas não terá um tratamento distinto. Agora, o problema é que a legislação no Brasil, sobretudo agravada pela... Eu digo assim, a antirreforma de Cunha, ela ampliou a desigualdade. Ou seja, os condomínios eleitorais, eles ampliaram o seu poder exatamente para se perpetuarem. O objetivo deles era exatamente esse. Deu errado, né? Deu errado. Vamos lembrar que em 2016, por exemplo, nós fomos retirados dos debates. O nosso candidato a prefeito em 2016, João Alfredo, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado federal, ele não foi aos debates, porque a legislação de então não permitia. Isso é um absurdo. Você pega candidatos que têm o que dizer, que têm programa. Você pode até não concordar. Eu não concordo com o que o Amor Edo diz, mas ele podia estar nos debates. Claro. Então, assim, para mim era isso. Nós temos que ter... Então, nós temos que... Essa, talvez, seja... Agora, estamos comemorando os 30 anos da Constituição. Talvez a nossa grande ausência nas últimas três décadas, que, inclusive, resultou nesse problema que a gente está vivendo, é a ausência de uma reforma política que nos tornasse um país de maior participação política, de maior controle da sociedade sobre os seus representantes, de maior poder popular, de mais democracia direta, maior poder de decisão à sociedade e, obviamente, qualificar o sistema eleitoral. Acho que a grande ausência dessas três décadas é de uma reforma política decente. Estou aqui com o deputado estadual releito pelo pessoal Renato Rosendo, aqui no Questão de Ordem, releito com 74.174 votos, mantendo aqui a cadeira da frente esquerda para fazer esse debate qualificado pela esquerda, como o deputado Renato sempre coloca quando ocupa, brilhantemente, como sempre, outros deputados também fazem também, mas ele também faz com muito brilhantismo o debate dentro das convicções dele. Isso é muito importante, porque a democracia também se faz com o confronto de ideias e é muito importante que isso aconteça. Deputado, vamos falar agora no Senado Nacional, porque é impossível não falar. Essa eleição, ela tem algumas marcas indeléveis. As leituras ainda estão começando, a gente vai ter uma leitura quando a coisa sair de alimentar mais, mas, inegavelmente, aconteceram mudanças. O quadro da Câmara mudou radicalmente. Claro que pulverizou mais, são 30 partidos agora com assento, mas houve partidos que nem existiam. Agora, são forças parlamentares, como o PSL, do próprio candidato Jair Bolsonaro. A extrema-direita cresceu, o centro diminuiu. O centro diminuiu. O PSDB diminuiu, quer dizer, foi muito ruim para o PSDB essa eleição. O PSDB, que era o eterno antagônico do PT, desta feita, a sociedade, tirou o PSDB da jogada. É uma questão a ser analisada. Por que o PSDB não exprime mais esse sentimento ante a esquerda, ante o PT? Porque ele perdeu esse protagonismo. O Bolsonaro entrou nesse protagonismo do antipetismo, do antilunismo. Qual a entrada que o senhor faz dessa final, dessa polarização esgaçada entre o Bolsonaro e o Haddad? E o que o seu partido já anunciou, inclusive, apoiar o Haddad, que eu quero até fazer algumas indagações. Vou fazer quatro observações. Primeira observação é que política e economia nunca estão separados. Ou seja, as pessoas estão com as suas vidas piores. A vida das pessoas piorou. A violência urbana, as pessoas se sentem reféns da violência, indiscutivelmente, todos nós. O desemprego, a ausência de bons serviços públicos. E há um desgaste generalizado da esfera política. Quem foi que capturou esse sentimento de desgaste? Esse sentimento é um sentimento que... Veja, nem todo mundo que vota... Eu acho que o Bolsonaro é, indiscutivelmente, um candidato de viés fascista. Autoritário, arbitrário, pró-violência política, né? Diz que vai metralhar adversários. Mas ele levou uma facada, né? Isso aqui e tal e tal. Tudo isso. Então, agora, nem todos os 49 milhões de pessoas que votaram nele têm esse perfil. Muita gente votou nele porque queria... que queria um voto antissistema. E ele, apesar de ter 27 anos, de ter se passado a vida inteira no que havia de mais tradicional na política brasileira, ele fez uma estratégia de comunicação, sobretudo nos últimos anos, em que ele se mostrou o antissistema. Então, esse voto antissistema... Sem televisão, né? Rede social. Muito rede social. Ele é um fenômeno de rede social. Rede social. Então, ele foi... Ele foi... Ou seja, com um discurso de mudar tudo que está aí de forma muito autoritária e tal. A tradição política brasileira é uma tradição política autoritária. É uma tradição política de... Se você for pensar, de caudilhesca, muitas vezes, de salvadores da pátria, que se apresentam de tempos em tempos em momentos de crise. Então, acho que esse é o primeiro elemento. Tem um segundo elemento em que o mercado, na crise econômica, ela pensou em si própria e não pensou no país como sempre. Então, o mercado, ele tem se esmerado para colocar suas fichas não num projeto nacional, mas num projeto de salvação. Tanto é que o mercado está agora indo para o autoritarismo. Porque não quer o PT. Exatamente. Ele quer, sobretudo, o mercado financeiro. Assustado, como o PT já fez no passado. Sobretudo o mercado financeiro. Sobretudo muito o mercado financeiro. Então, o sentimento de anticorrupção, o sentimento da insegurança urbana, os problemas da economia e, obviamente, a elite econômica rentista. ela está feliz com a possibilidade de ter um candidato de viés fascista. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E isso vai custar um preço muito alto para eles. Queremos que o país, para eles e para nós, porque o país inteiro sofrerá um caos social se porventura isso for, esse caos aí, virar vencedor. Tem um terceiro elemento, que eu acho que é um elemento muito, muito importante. A ausência, de fato, de uma reforma política em que as pessoas pudessem, elas próprias, participar mais da esfera política. Aquilo que eu coloquei há tempos atrás, reforço, a ausência de representatividade real, de participação popular, do cidadão se sentir, de fato, representado, a ausência de politização, ou seja, a uma despolitização. Eu fico abismado quando eu vejo pessoas, inclusive, que você reputa bem informadas, com boa leitura, reproduzindo fake news, reproduzindo inverdades de WhatsApp, coisas absolutamente fantasiosas, Venezuela, sabe, coisas que não têm o menor sentido real, não têm correspondência com a verdade. Então, há aí, você demonstra uma sociedade que uma boa parte dela, ela não tem uma vivência e um repertório político para entender e compreender um momento como esse. Esse momento, ele precisa de um repertório político um pouco mais elaborado. Ele precisa. Porque o que está em jogo agora no segundo turno não são posições políticas, meramente. É a defesa da democracia. O que está em jogo agora é isso. Você tem... Mas, deputado, me permita eu fazer uma indagação pegando aí o seu bode. Como pode estar em risco a democracia se a gente está tendo uma participação popular, as pessoas estão votando, estão participando mais ou assim, o assado assumindo seus lados. Não é isso que é a democracia? Pela primeira vez, a direita tem chance, desde a redemocracia, de ganhar uma eleição presidencial. A esquerda sempre ganhou. Será que a direita não pode ganhar uma? Não tem que ser sempre a esquerda? O PT ganhou quatro, o STP ganhou duas. São seis eleições em que há de... Primeiro que sim, eu reputo o PT de centro. O PT é o Partido Social Democrata. Não é de esquerda mais o PT? Não. Ele foi... Dos anos 90 para cá, se você for ver o movimento do PT, ele foi um movimento indo ao centro. Ele foi indo ao centro, ele chegou ao social democrata. O PT não defende bandeira de centro, tanto que ele... Ele fez aliança. As forças de centro foram para o Alckmin. E podiam ter ido até para o Ciro, mas nunca para o PT. Eu acho que, inclusive, essa é a nossa crítica ao petismo, ele ter feito esse movimento e ele se aliou, inclusive, a agrupamentos políticos que fizeram com que ele acabasse concedendo bastante do seu próprio programa original. O PMDB, você está dizendo. O PMDB. Não só o PMDB, os agrupamentos regionais, tudo isso. Bem, eu reputo hoje um partido mais ao centro, ou uma centro-esquerda, um partido de perfil mais social-democrata, clássico, como aquele que a gente via na metade do século XX. Acho que era isso. Mas a questão não é que você tem um partido de direita conservadora, com a pauta liberal. Você tem abertamente lideranças políticas, a partir, inclusive, da chapa presidencial, eles estão exortando torturadores, eles exortam violência política, eles são contra direitos fundamentais, eles são contra proteção social e proteção ambiental. Eles estão lá. Eu li o programa deles. O Bolsonaro disse que não vai cortar o Bolsa Família, que isso é mentira do PT. Eu li o programa dele. Ele disse que vai manter o Bolsa Família, mas tem que combater as fraudes. E eu acho que tem, porque ninguém defende fraude. Primeiro assim, que ninguém vai defender fraude, por óbvio. Mas, assim, há uma alteração muito oportunística das últimas semanas, exatamente porque ele, inclusive, contrariando o seu próprio programa. Ele diz que, diz agora que não vai mexer na Constituição, mas o programa dele tem uma série de restrições constitucionais. O Haddad propôs a Assembleia Nacional Constituinte e São Paulo. O PCdoB tem isso. Mas você tem uma diferença enorme, uma diferença enorme entre alguém que exorta a ditadura militar, que exorta o torturador, que exorta o fim de direitos fundamentais, que quer resolver o problema da Segurança Urbana. Exortar Fidel Castro, não é exortar a ditadura, não. Ou tem democracia em Cuba. Não, veja, nenhum... Não há. Não há menor comparativo. O PT exorta Fidel Castro, exorta Maduro. O que é aquilo ali na Venezuela, se não uma ditadura que prende a oposição? É complicado isso. Eu não vou defender. Eu não vou defender. O Partido tem uma força diferente. Isso. Agora, nesse momento que o segundo turno nos coloca entre votar em Bolsonaro e votar em Haddad, é responsável votar em Haddad com todas as críticas. Eu prefiro... Veja, eu não vou participar de governo nenhum. Eu estarei na oposição. Eu estarei na oposição. Mas eu acho que é responsável com o país defender que o país não mergulhe num caos de violência política. É responsável com o país isso. Aproveitar na sua inteligência. Eu queria que... Se não são palavras minhas, eu li num artigo de um cientista político que parece da Universidade Federal do Ceará. Ele fez uma abordagem a partir dos movimentos de rua que começaram... Em 2013. Em 2013. Em 2013. Depois veio o impeachment da Dilma. Eu me lembro que eu conversava muito com o senhor sobre essa questão do impeachment. Tinha claramente a turma vermelha e a turma bandeira do Brasil. Saía um e saía outro. Tinha aquela coisa. A televisão filmava, impeachment já, ali na Paulista Teus Pato, da FIEC e tal, aqui em Fortaleza, era na Praça Portugal, Pereirei e Parará. Bom, a análise do Centro de Polícia é o seguinte. Que uma parte da esquerda, e ele não generaliza, não entendeu que naquele movimento ali as pessoas que estavam indo à rua não eram coxinhas como foram nominadas. Eram coxinhas de um lado, mortadela do outro. Ao invés de chamar as pessoas de coxinhas, por que não entender por que elas estavam na rua? Muita gente de classe média que votou no PT várias vezes, mas agora não queria mais votar. Porque desencantada com a corrupção, desencantada com a aliança com o PMDB, insegurança, a Lava Jato mostrou que o sistema político brasileiro está podre, e isso aí a Lava Jato mostrou, quer dizer, propina para lá, dinheiro para colar, mala para colar, não sei o que. Três pontos, assim, por um... Isso aí eu vi, quer dizer, não foi isso também que aconteceu? Aí o Bolsonaro entra nesse viés, PSDB achava que toda vez que tivesse uma eleição ele seria o anti-PT, de repente se descobre que o PSDB e o Aécio negociando com a JBS, quer dizer, o mesmo esquema de propina, nenhum de nós se iludia com o PSDB, ou seja, quem minimamente conhece a política, só a ingenuidade se iludia com o Aécio. Quando o eleitor vê lá o PSDB é igual, o PT, quer dizer, a leitura, e agora? Aí aparece o Bolsonaro. Mas esses são esses três elementos, veja, vocês têm três elementos aí que foram capturados pela extrema-direita de forma oportunística, que foi exatamente esse. Veja, a insegurança urbana, um país que tem 63 mil homicídios, ele precisa de uma agenda de... Isso é favo. Pois é, ele precisa de uma agenda. Só que por isso que você ressaltou, a minha agenda primordial é enfrentar as causas das causas da violência, e não simplesmente exortar a violência. Hoje nós estamos com 19 adolescentes sendo assassinados por semana. Absurdo. Esse ano, já 20% dos assassinatos de adolescentes em Fortaleza são adolescentes do sexo feminino, uma coisa que nunca foi vista. A gente deve estar soltando mais um relacionamento relatório agora com várias proposições. Então, por isso que eu digo assim, a agenda que nós queremos fazer é uma agenda propositiva, preventiva, que entende as causas das causas e que, ao invés de cair no populismo autoritário, porque é isso, na ausência de uma agenda mais interessante, uma parcela da sociedade cai no populismo autoritário. Então, insegurança urbana, as pessoas se sentem reféns e acham que essa exortação armamentista de violência estatal vai dar conta da vida delas e a gente já viu que isso não deu em outros países, não teria por que dar aqui. Segundo, a economia, o trabalho, 13 milhões de desempregados, 26 milhões de pessoas paradas, o país está parado, um monte de lojas fechando, comércio fechando, empresa fechando, desindustrialização. que não é obra, que não é obra, vamos ser honestos, só do governo do Temer. A Dilma, quando saiu... Não era uma marola. Não era uma marola. A Dilma, quando saiu, nós tínhamos 12 milhões de desempregados. A crise, a crise assim... Não adianta dizer a agenda fiesse. Não é por aí. Porque é o seguinte, quando o Lula, 2008 para 2010, disse que iria enfrentar a crise, era uma marola, e aí, enfrentou com... Com crédito. Ele enfrentou, investimento público. Conseguiu manter ali a taxa de crescimento e tal. Mas aí, em 2010 em diante, a Dilma adotou a chamada agenda fiesse, que foi a agenda de desoneração. Vamos substituir o investimento público pelo investimento privado. Só que o investimento privado não veio. Aí começou a quebradeira. Você que teve uma queda do investimento privado. Porque não adiantava... A recessão, a recessão. Não adiantava só a desoneração. Você teve desoneração de 382 bilhões de reais desde... Ou seja, o país piorou. Com a agenda fiesse. Com aquela agenda fiesse. A agenda fiesse 1... O presidente era de 1. E a agenda fiesse 2. O governo era um PT. Ela adotou a agenda errada na macroeconomia. Errou. Portanto, nós éramos críticos. Nós éramos críticos à adoção da agenda fiesse. Para nós era importante manter investimento público. Um monte de obra parou. O que poderia, naquele momento, inclusive, ter... Veja, não é economista de esquerda que está dizendo. Os países da Europa que conseguiram vencer a crise foram aqueles que, sobretudo, mantiveram altos investimentos públicos. É muito interessante isso. Estava lendo recentemente um sul-coreano que dá aula em Oxford que ele diz isso assim. Os países da Europa Central não adotam para si a receita que eles dão para os outros. Agora... Para os outros, austeridade. Eu sei. Para eles próprios, alto investimento público. Aí, peraí. Aí, você tem... Você não acha que se o governo... Se o governo Dilma tivessem pego aqueles 8 bilhões do BNDES que mandaram para fora e tivessem mexido aqui, não era mais negócio. Não, a quantidade que eles fizeram de desoneração... E os 8 bilhões, obra em Cuba, obra no Panamá, na Nicarágua, na Venezuela... Acho que essa quantidade de recursos, em relação ao que eles desoneraram aqui dentro, é ínfima. Agora, nós somos um país que precisa de saneamento. Pega o Ceará, dois terços do Ceará não tem saneamento. Fortaleza. Metade do Ceará não tem saneamento. A quantidade de empregos que poderiam ser gerados com saneamento. Um país que não tem creche. A quantidade de empregos que poderiam ser criados com creche. Um país que tem uma população que quer consumir bens básicos, que as pessoas... Tem gente querendo trabalhar e tem gente querendo consumir e você não junta as duas pontas. Isso, para nós, é muito importante. Aí, você privilegia setores que, obviamente, têm maior poder político. Então, segurança, economia, falta de boa gestão de recursos, de serviços públicos. Ou nós defendemos que o serviço público a ser entregue para a população tem que ser de melhor qualidade, sem dúvida alguma. Para isso, tem que ter investimento. Qual é a tríplice crise? Eu sou analista de políticas sociais de carreira, conforme você leu aí na minha biografia. Assim que a gente entra na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, a gente aprende a tríplice crise da política social. A crise de subfinanciamento, que gera a crise de falta de entrega, que gera a crise de legitimidade. Resumindo, você investe mal, investe pouco. Quando você investe mal, investe pouco, você faz entregas ruins. Quando você faz entregas ruins, a sociedade não defende o serviço. Então, falta legitimidade, porque faltam entregas boas, tem entregas ruins, e falta financiamento. Quando você não tem legitimidade, a sociedade não defende mais financiamento. Então, é um ciclo que vai se repetindo viciosamente. Isso é muito ruim. Então, junto a essas três crises, você tem um quarto elemento, que é a absoluta falta de legitimidade desse sistema. Agravada, aí eu não posso deixar de falar. Uma parte do judiciário e uma parte da mídia, grandes, a corporação midiática. Por isso que é importante ter comunicação pública. Por que eu defendo tanto a comunicação pública? Porque é uma comunicação plural. É a única TV aqui que estão abertas que abrem espaço para esse debate. É a TV Assembleia. Não, eu defendo comunicação pública. Veja, olha a Inglaterra, tem comunicação pública. Portugal. Portugal tem comunicação pública. Países democráticos tem comunicação pública. Aí você tem. Aí junta toda essa crise. Aí entraram outros agentes. Judiciário e mídia. Mas o judiciário que o senhor fala é a Lava Jato? A Lava Jato é uma parcela não só, uma parcela grande. Pegou o Beto Richa, que é do PSDB, no meio da campanha. Um ativismo judicial bastante grande aí. Inclusive, veja, o STF virou praticamente um parlamento. Um negócio impressionante. Você pega hoje... Segurança jurídica. Você pega decisões judiciais aí que são combinadas. É um negócio... Se você pega o... A gravação do Romero Jucá, para mim, a receita Romero Jucá, com o Supremo, com tudo, é uma leitura do Brasil, gente. Agora, o Brasil não deixou de ser o Brasil. Quem gosta de história do Brasil... Com um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Que virou, inclusive, virou, inclusive, música. Agora, um último elemento, assim, acho que é importante. Só lembrando, o povo, já que não fizeram a reforma política, nem o Judiciário tomou providência, o povo cortou as asas do Romero Jucá, que não se reelegeu senador. Não, cortou. Agora, por exemplo, o populismo autoritário colocou muita gente no Congresso. O populismo autoritário colocou muita gente no Congresso. Por isso que tem que entender... Mas não se muda com o sentido de acerto, não. Pronto. Aí, eu vou concluir o levantamento que você colocou. 2013, era para ter sido a chave de uma ampla reforma política que não permitisse que essa massa de insatisfeitos migrasse para o populismo autoritário. Aí, a mídia foi o fermento na massa. a corporação midiática. Sim, e a classe política não fez nada. Pois é. Ela não respondeu. Não, é um problema. Eu me lembro, eu acho que foi em junho, se eu não me engano, que a Dilma, foi em junho de 2013, que a Dilma anunciou um pacote de reforma política e tal. Se aquilo tivesse, de fato, sido levado adiante, talvez não tivesse acontecido... O governo não tinha mais credibilidade. 2016, tal. Não tinha mais credibilidade. Acho que faltou enfrentamento, faltou a leitura de longo prazo de que havia uma crise que essa crise merecia um direcionamento mais forte. Eu acho que o senhor disse o ponto, inclusive aqui nesse programa, fiz vários programas sobre isso, quando o Lula assume, com a maior liderança popular da história, e é fato, é tanto que o Lula está preso e ainda, durante o grande par da campanha, o personagem foi o Lula e o Bolsonaro. ele foi preso para ser retirado da urna. Aí é a questão da justiça. Ele foi preso para ser retirado da urna. Porque ele recorreu e a justiça manteve a presença. O medo não é bom conselheiro, assim como a ingenuidade não é boa conselheira. Não cabe a nós sermos ingênuos num momento como esse. A ingenuidade de não compreender... Você acha que a presença do Lula é injusta? Ela é oportunística, né? Ela é oportunística. A maioria do povo não acha isso, deputado. 59% acham que a presença do Lula é justa. Acho que, inclusive, uma boa parte da população foi levada a crer nisso porque reputou exclusivamente a corrupção ao petismo. E que nós, que entendemos a... Deputado, eu discordo. O PSDB derreteu exatamente porque, na visão do povo, é tão corrupto quanto... Então, não foi seu PT. O PSDB derreteu também. O PSDB está se desmanchando, ele derreteu, não só por isso, mas ele derreteu porque ele acabou sofrendo do seu próprio antipetismo. E veja só, como ele foi o antagonista do petismo dos anos 90 até hoje, surgiu um outro antagonista mais violento que acabou roubando dele o discurso de antagonismo ao petismo. Aí, a população foi para o populismo autoritário. O PSDB achava toda vez, ele aparecia e o eleitorado correria para ele. O monocólio. Tem uma van lá do... Tem uma van lá que está todo mundo com a camisa da CBF e acho isso muito... A gente não pode, não podemos... Os símbolos nacionais não podem ser roubados pelo populismo autoritário. Eu sou brasileiro e defendo o Brasil. Ou seja, os símbolos nacionais não podem ser roubados, não podem ser apropriados, não podem ser monopólio do populismo autoritário. Está todo mundo... Tem uma van Mas teve uma época que se sair com a bandeira do Brasil era ruim porque as pessoas xingavam. Por isso que eu... Eu sempre disse para os meus amigos da esquerda, porque a esquerda também não pode fazer uma manifestação com a bandeira do Brasil. Pode, pode, pode. As diretas já tiveram verde e amarelo. Pode, pode. Eu sou fruto dessa geração. A campanha do Tancredo teve o verde e amarelo. Eu era adolescente. Eu também, eu estava na rua. Eu era adolescente. Eu fui para a rua pela Constituinte, pela Direta Jato. Eu não fui para a rua porque eu não tinha idade ainda, mas eu fui, digamos assim, eu fui impactado. Eu, adolescente... Isso sempre me incomodou, porque o verde e amarelo foi saindo do nosso cotidiano. Eu tive sorte de ter compreendido de que lado eu deveria estar na história. Desde 84, quando eu tinha ainda 12 anos de idade, que eu comecei a vislumbrar o Brasil. Me foi dado um repertório de história, uma vivência de história que me permitiu saber que nesse momento eu estou do lado da democracia. Isso é muito, muito importante. Por isso, nós não podemos deixar que símbolos nacionais sejam monopolizados pelo populismo autoritário. Isso está equivocado. Tem uma van, uma foto de um van que está agripino, que está aécio. Eles achavam que eles tinham o monopólio do antipetismo. Eles naufragaram agora. Naufragaram. Aquela van naufragou. O Aécio, inclusive, eu me lembro, em uma dasquelas manifestações, uma das maiores a favor do impeachment, que ele quis aparecer numa manifestação no Rio, ele foi vaiado e enxotado. Naquela época e não se conhecia ainda a ligação dele para o Joésio. Agora, se trata... O Alckmin, a mesma coisa em São Paulo. Agora, eu queria só, corroborando com a sua questão da reforma política, o Lula podia ter feito a reforma política e, infelizmente, optou pelo presidencial de coalizão abarcando todo mundo. Foi um erro. Tem uma história que saiu em todas as avistas que é muito produto do que aconteceu no país. O Lula, no auge da popularidade dele, já no segundo mandato, vai no avião presidencial viajando e alguns assessores dizem, presidente, esse rapaz de Forna tem que ser mantido lá. Ele diz, mas por quê? Até o Aécio quer que mantenha ele. Até o Aécio quer que mantenha o cara que presidia Forna. Aí o Lula diz o seguinte, isso está na imprensa, o Lula diz, só pode estar roubando muito, até o Aécio quer. Ora, uma frase dessa é um escárnio dito pelo presidente do país. Não, tem coisa que... Até o Aécio está roubando muito, até o Aécio quer ele, quer dizer, e nenhuma providência tomada. Então, isso vai se somando e aí eu concordo contigo, isso foi capturado. Claro, pelo popularidade. Mas por que não se fez nada? Pois é isso, olha, o medo... Se riu da cara do país. O medo é um sentimento que ele leva à manipulação de milhões de pessoas. Eu estava lendo há pouco, um amigo fez uma tradução de uma entrevista que o Hitler deu em 1927, em 1923, dez anos antes dele chegar à chanceler. Ele só chegou à chanceler em 1933. O Tchutch o aleitou. Exatamente. O Tchutch o aleitou. Aí, assim, ele estava se dirigindo às massas alemãs que estavam com esse sentimento de medo, de crise e ele gera... Tratar de Versalhes. Aí, pronto. Aí, é isso. Muita gente foi às urnas e votou no fascismo por medo. Agora, isso é muito ruim. Eu queria, sobretudo, dizer isso. O medo não é um bom conselheiro. O medo é ruim. Votar por medo, por desespero, por desencanto, não vai tirar, não vai dar segurança da sua porta para casa. As pessoas estão esperando que, por exemplo, as pessoas estão se sentindo reféns hoje do medo da insegurança urbana, por causa da ditadura. Agora, deve ter que livrar o mundo do fascismo. Teve o trabalho da União Soviética, quem pode negar, naquele momento histórico, mas, sobretudo... Foram os três, né? Sobretudo a Inglaterra e o americano, quando entrou na guerra, os aliados, o inglês libertou até a França. Então, é bom que se lembre... Os três grandes, né? Os três grandes. O partido nazista era o Partido Nacional Socialista. Sim, eles utilizavam... Agora, olha essa... Quem livrou o mundo... Quem livrou o mundo do leste europeu comunista foi o capitalismo. Não, mas, veja, a social democracia... A social democracia, ela teve que incorporar... A social democracia, ela teve que incorporar... O socialismo não foi solução para o mundo. É uma questão. Veja, para mim, eu me reivindico socialista porque eu compreendo, dentre outras coisas, que a economia, ela vai ter que mudar, até porque, do jeito que está hoje, a economia internacional, crise ambiental planetária, crise humanitária, hoje a sociedade vive... Desmonte de economias nacionais, é óbvio que a gente vai ter que inaugurar um outro período. Esse capitalismo supermonopolista, a corporocracia, que é o governo das corporações, você tem um punhado de corporações que dominam a economia internacional, ele vai mudar, porque eles estão levando a humanidade ao cataclisma. Isso é uma coisa interessante. A gente fica analisando o Brasil e, de fato, tem que analisar o Brasil. O Brasil continua sendo o Brasil. Ele continua sendo o país do escravismo, do racismo, o país que nunca conseguiu ser moderno. Aquilo que o Caio Prado dizia é a junção do pior do arcaico com o pior do moderno. Ele continua tendo essas características. O andar de cima, ele não pensa no país, ele pensa só em si próprio, ele não gosta do povo. A elite econômica brasileira não gosta do povo. Não gosta. quer escravizar e tal. Ele continua sendo isso, mas eu queria juntar isso com a economia internacional. Nós estamos vivendo no Brasil elementos que são característicos da crise econômica internacional. O avanço da extrema-direita aconteceu agora na Áustria, na Itália, na Alemanha, na Suécia. Agora, três semanas atrás, teve a eleição para o Parlamento Sueco. Por quê? Porque eles estão surfando nessa onda de crise e vão levar, e podem levar, tanto a Europa como aqui, os Estados Unidos agora, Os Estados Unidos só tem dois partidos. Ou é o republicano, ou é o democrático, eles alternam. Nós temos que olhar. Tirando Portugal, por exemplo, que tem tido uma coalizão de centro-esquerda há alguns anos, tem mantido, inclusive, bons níveis de crescimento, a Europa, ela também está vivendo essa polarização. Pega as últimas eleições agora, pega a eleição da Itália e pega a eleição da Suécia. Então, tem esse crescimento do populismo autoritário por causa da crise. Veja, não dá para analisar a política. É o caso dos governos de esquerda no Brasil. Se os governos tivessem sido mais eficientes, tivessem modernizado o serviço público, tivessem combatido a violência, a matança indiscriminada, um nível de homicídio absurdo, hoje... Existem elementos locais e se juntam Hoje, não tem espaço para a direita no Brasil. E aí, não há democracia. Veja o seguinte, é do jogo. É, acho que é do jogo. Mas uma coisa, até do outro lado, um governo de direita, conservador e tal, nós não podemos diminuir a ameaça autoritária. Assim, eu não quero ser... Existe um elemento na mitologia grega que é a Cassandra, né? A Cassandra é aquela que vê o problema que vai acontecer, profetiza e ninguém acredita. Eu não tenho vocação de Cassandra. Não quero ser Cassandra. Quero dizer o seguinte, existe uma ameaça autoritária que é ruim, sobretudo para os mais pobres, é ruim para a sociedade. Eu não queria a vida desse jeito, como diz o belo verso eternizado pelo Fagner, que é na música do Asa Partida do Abel Silva. Isso é ali que consta. Isso é ali com a Chabel Silva. Eu não queria a vida desse jeito. Mas a vida nos colocou aqui. E desse ponto de vista, eu tenho responsabilidade com o país, faço um voto crítico, serei oposição ao Haddad, caso ele seja eleito, mas vou votar nele. Vou votar no Haddad. Deputado Renato Roseno, obrigado por ter vindo. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Continue, continue, continue coerente, brilhante aqui na Assembleia. É importante a sua participação, mesmo que muitas vezes o senhor fique sozinho na votação, mas é isso mesmo. A solidão é o preço da independência. O preço da independência. Aprendi isso, na prática, a solidão é o preço da independência. É o preço da independência. Que bom. Deputado, parabéns. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Deputado Renato Roseno, reeleito, com belíssima votação, 74.174 votos, mantendo a cadeira da frente esquerda do pessoal aqui no Poder Legislativo por mais quatro anos. Ele hoje comigo aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.